De volta com o nosso Você Bonita nessa sexta-feira deliciosa, né? Que a gente tem um sabadão amanhã, semana que vem tem feriado, coisa boa, vai viajar? Então se prepare, já fica animado, porque a nossa sexta-feira hoje tá uma delícia. Eu quero aproveitar, agora que a gente tá tendo essa interatividade, eu vou ler dois recadinhos gracinhas que chegaram agora no nosso site. Você pode mandar também, www.tvgazeta.com.br barra você bonita. Quem mandou um recadinho muito fofo foi a Patrícia. Ela diz o seguinte, Oi Carol, eu estou viciada neste programa, muito bacana mesmo. E aí deu um monte de sugestão, vamos fazer Patrícia, obrigada pelo carinho, um beijo pra você. Aí tem um outro recado também muito legal, tá aqui ó, da Ingrid, Ingrid Costa, beijo pra você. Ela diz assim, Olá Carol, adoro o seu programa. Quando não assisto na TV, vejo pelo site depois. Aliás, parabéns pelo site. E mandou um monte de sugestão também. Obrigada, Ingrid, obrigada pelo carinho, obrigada pela sugestão. E a gente fica sempre muito feliz com isso. De todos os dias, vocês demonstrarem esse carinho aqui no nosso site. Mas agora, a gente vai pra uma receita deliciosa. Então, perfume, o estúdio. Hum, que pena que TV ainda não tem cheiro, porque o negócio tá bom pra caramba. E vocês vão aprender junto comigo, qual a consistência de uma massa sem glúten. O que a massa precisa ter pra ficar parecida com uma massa que tem glúten. Afinal, a gente sabe que o glúten é o que vai deixar, de repente, a massa mais elástica, né? Mais saborosa. Então, a gente vai aprender tudo isso com o chefe Zeca Baldarena. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. E aí? Adorei, Zeca. Aliás, o nosso papo foi muito bom no início do programa, que a gente falou sobre a doença celíaca. Mas, mesmo pra quem não tem a doença celíaca, eu acho que saborear uma bela massa que não tenha glúten também pode ser positiva. O nutricionista mesmo disse. Com certeza. Desde que a gente consiga aí ter todos os nutrientes nessa nossa refeição. Então, eu queria te perguntar, que massa a gente vai fazer? O que você trouxe hoje? Bom, nós vamos fazer uma bufalina recheada com mussarela de búfala e hemangelicão. Então, já é uma massa sem glúten pré-cozida. Quer dizer, tem uma textura fina, então ela já está praticamente pronta pra ser consumida. Certo. Eu trouxe aqui só pra você conhecer, pras pessoas conheçam. Eu fiz ontem, a tardezinha, essa massa. É uma massa já sem glúten. Também sem glúten. Ela não está recheada, mas só pras pessoas terem ideia da elasticidade da massa. Olha que legal. Ela não é arenosa, nada, que geralmente acontece isso. O que dá elasticidade na massa é o glúten. É, né? É exatamente isso, né? Então é difícil chegar nesse ponto. Foram quatro anos de pesquisas, lendo, desenvolvendo, fazendo uma série de produtos, testando uma série de produtos até chegar aqui. Chegar nessa massa. Na verdade, é o seguinte, a gente gostaria muito de preparar no ar a massa inteira, por completo. Mostrar todos os segredos que ele já disse que todos ele não pode contar. Mas é um... Demora, né? E no nosso tempo, no ar, não daria. Com certeza. Então, o que eu combinei com o Zeca? Que ele vai dar, ele vai contar aí, mais ou menos, o que a gente pode colocar pra quem quiser testar uma massa em casa. Quem gosta de cozinhar, olhou, gostou da ideia, falou, ah, eu também quero brincar igual o Zeca. E aí? Com certeza. Eu acho que... Que farinha a gente usaria nesse caso? Bom, eu estou trabalhando com farinha de linhaça dourada, farinha de maçã, farinha de quinoa, farinha de maracujá. E gosto muito também de trabalhar com produtos brasileiros, generalmente brasileiros. Que nem, eu dou um ponto na massa também usando o inhame. Olha que legal. E o inhame é muito legal pra ele, ele tem um poder anti-inflamatório muito grande também, o inhame. Então, o que que eu tentei colocar e coloquei nas nossas massas? Você fazer uma massa sem glúteo, mas com todos os ingredientes e todas as farinhas funcionais, dando fibra e uma série de coisas pra pessoa. Simplesmente você come a massa, você degusta a massa e você tá leve, você tá sem fome e você tá leve. E você tem uma interatividade, o teu organismo reage muito melhor. É tudo um trabalho elaborado com várias nutricionistas funcionais. Olha que bacana. Que é muito bacana, nutricionista e cozinheiro, trabalha junto. Aí sai um trabalho muito legal. Muito, não, e eu vou experimentar. Com certeza, e o molho de caqui, ó. Então, o molho de caqui. Vamos então pro molho de caqui. Quando a gente chegar na hora da massa, a gente fala mais um pouquinho então dessa massa. Mas ele já deu a dica. Farinha de maracujá, farinha de linhaça dourada, farinha de quinoa. Quinoa. Que delícia. E aí você que tem já aquele chance na cozinha. Claro, claro. Vai acertar sem dúvida nenhuma. É que todos os segredos, infelizmente, ele não quis contar pra gente. O mais importante é tudo que você deseja fazer numa cozinha, puxa a vida. Faça com carinho, faça com amor. Une as pessoas, as pessoas ficam mais unidas, fica num ambiente gostoso. Faz com que todas as pessoas cozinhem um pouquinho. É verdade. Nossa, fica muito agradável. Ai, é muito bom. A cozinha virou agora o lugar de receber os amigos, né? Eu sou suspeito. Eu sou suspeito. Você vai colocar massa um pouquinho? Vou. Eu vou primeiro só puxar o molhinho de caqui. Então, vamos lá. Eu vou passar a receitinha. Então, puxa, vamos ligar essa história do caqui. Não, não. Vamos. Não fica comendo molho de caqui. Tem tantas frutas que são da época. Então, nada mais do que nós usarmos as frutas da época, os legumes da época. Porque ficam... É aquele velho ditado. Tenta fazer de um prato que não vamos dizer que é simples. E deixa ali sofisticado. Sem dúvida. Então, você que tem o seu namorado, sua namorada, puxa vida, faça um prato que é bacana. Isso é amor. Isso é carinho. É atenção que você tem com a pessoa. Você, ó, esse é um azeite que eu uso totalmente aromatizado. Então, eu coloco tomilho. Ai, que delícia. Eu coloco alho. Eu coloco vários tipos de ervas. Um azeite extra virgem. Então, eu deixo depois dos 15 dias. Você pode até já usar ele na massa. Deixa eu ver esse tapete arrumadinho. Entendeu? Nossa. É, ele já fica aromatizado. Dez dias, ele tá aromatizado. Então... Muda também o sabor, né? Muda, muda tudo. Eu já trouxe aqui. Aqui, a própria garrafa é um pouquinho só. Mas eu gosto muito de azeite. Não, e azeite extra virgem, sabe, faz super bem também. E no molho dá o toque. Ah, muito bom. Eu vou passar, então, os nossos ingredientes, tá? Pro molho de caqui. Olha isso. Vamos utilizar... Você vai usar um ou dois caquis, que aqui eu não sei exatamente. Eu vou usar uma dica muito importante também. Eu tô usando, pro molho de caqui, o caqui de rama forte, que é o caqui mais mole. Que muitas pessoas falam, puxa, eu como o caqui, que ele amarra na boca. Então, é o caqui da rama forte, que você tá comendo, e ele tá verde. Que é esse aqui. Esse aqui, ó. É esse aqui. Você já tirou a casca também. Já tirei a casca também. E eu vou colocar no prato também, vou fazer uma decoração junto com o caqui fuyu. Que é aquele mais durinho. É o mais durinho, ó. Hum, entendi. Esse aqui é muito gostoso, ó. E ele vai ficar pra nossa decoração, então. Com certeza. Tá bom. Então, a gente vai usar um caqui, que é o... Rama forte. Rama forte, que é aquele mais molinho, sem casca, cortado em cubinhos, como tá aqui. Isso. A gente vai usar um dente de alho. Que já está aqui, eu processei com alho e cebola. Que eu coloco junto. Que tem muitas pessoas... Que legal essa misturinha. É, e tem evas. Tem muitas pessoas, aí eu não gosto de alho, aí eu não gosto de cebola, eu não gosto disso. Então, o que que eu faço? Eu mascaro os ingredientes e a pessoa come naturalmente, sal praticamente eu não uso. Olha que bom, você coloca ervas, então. Eu coloco ervas. As ervinhas aqui, vamos ver. Porque tá todo mundo com problema de hipertensão. É verdade, fizemos essa pauta, uma pauta sobre isso. Então, esta semana... Tirar o sal da alimentação. O segredo é você mascarar o sal com ervas e fica mais saboroso. Muito bom. E bater tudo, vocês viram? Processou, tudo juntinho. Então, aqui já tem. Pode abaixar. É, não, esse nosso fogão, ele é... É power. Conseguiu? É, fogão bom, é assim mesmo. Então tá bom, é novo esse. É assim mesmo. Esse é o nosso fogão novo, que a gente ganhou de presente quando a gente mudou de horário. É assim mesmo. A gente vai usar uma cebola pequena, então processada com alho, uma pitadinha de estragão. Bacana. Um pouquinho de sal, uma colher de sopa de azeite extra virgem e depois o outro caqui, que é o fuyu para decorar. Muito bom. Parênteses. Se por acaso eu trouxe aqui semente de baru. Tá. Semente de baru? Semente de baru. Deixa eu ver. É uma semente que dá no Cerrado Brasileiro. Então ela dá em Goiás, dá em Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais. Então ela é forte em zinco e ferro. Então ela te dá um... Deixa eu mostrar para as meninas aqui. Mas a gente encontra para comprar aqui em São Paulo? Encontra. Sementão. Semente de baru. É do baruzeiro. É muito legal essa semente. Eu vou cortar só alguma coisa, assim, picar um pouquinho em lâminas e vou colocar por cima. E dá um sabor? Dá, ela é crocante, ela é muito bacana. Não conheço, vou experimentar então. O pessoal em Mato Grosso, eles fazem o pirarucu com castanha de baru. Uau! Fica muito bacana. Vou experimentar o conto para vocês, parece com alguma coisa. Vamos lá então para o molho de caqui que eu estou curiosa para conhecer. Vamos lá. Então eu estou colocando aqui, é um caqui de rama forte, que é o caqui molinho. Eu coloco simultaneamente o alho. A cebola. A cebola. Eu coloco alho e cebola generosamente, porque eu adoro alho e cebola. Tá. E dá um... Ah, e dá um sabor também. Dá um sabor muito, muito especial. Eu gostei da dica de processar. Muito bacana. Tudo junto vira um molho. Fica mais saboroso, um molho. Aí você, na hora que você estiver processando, você coloca folhas de hortelã, folhas de manjericão, pode colocar alguma coisa de estragão junto também. Vai dar um sabor. Na hora que você puxar todos esses ingredientes no azeite extra virgem, nossa, fica muito bom. Vocês não sabem? O perfume é a fome. Meu Deus. Vão pedir a receita e a receita está nos ingredientes. É verdade, a receita está nos ingredientes. Mas é sempre assim, né? É muito, é sempre assim. Mas são os segredos dos chefes? É tudo. Unirem esses ingredientes para formar esse salário. Não, mas é simples. É tudo muito simples. Requer de você, simplesmente, aquilo que eu estava falando. Faça com carinho, faça com atenção, respeito com a pessoa que você está fazendo. Puxa vida, monta uma mesa, um prato montado, umas velas. Tudo é magia. Muito bom. Agora é o seguinte. Você já quer colocar nas massinhas aqui? Querem me dar pichinho? Mascinha está aqui, eu já vou colocar. Vou colocar agora um pouquinho de estragão. Tá. Ah, é que ela já está quase pronta a massinha, né? Ah, a massinha já é só dar um choque térmico. Tá. A massa está pronta já. Gente, eu gostei porque é tudo light assim, né? Tudo, tudo. Se a gente quiser colocar um tomatinho, pode ou ele vai atrapalhar o sabor do cachinho? Não, não, pode colocar. Eu gosto muito de trabalhar com, tipo assim, agridoces. Para dar, para dar, para dar, para dar, assim, algum, eu quero que as pessoas comam determinados produtos na gastronomia e sintam, puxa, aqui tem um tempero aqui, aqui tem um contraste com outro sabor. Então, vários contrastes. Saem um pouquinho fora do convencional. Ai, que delícia. Fica muito bacana, diferente. Então, você fala para a pessoa. Mulho de caqui, gente. Puxa vida, ó, mulho de caqui. Nossa, isso é chato. Não, e é barato, né? Não é gostoso. Nossa. Muito barato, além de tudo. E é da época. E é da época, isso mesmo. É da época. Com outra fruta, a gente consegue também? Pode. Se tem alguma sugestão? Se a gente quiser substituir? Para quem não come caqui? Quem não pode caqui, pode colocar. Eu fiz com figo, outro dia. Nossa. Ficou muito gostoso. Legal. Eu fico desenvolvendo determinadas coisas. Minha mãe até fica comigo assim, minha, puxa, ela é meio maluco. Mas, você tem que fazer. Eu gostei. Tudo na vida da gente, nós temos que ter o nosso diferencial. É isso mesmo. Em qualquer atividade. Então, nós temos que fazer. É isso. Não podemos ficar parados. E só para contar para vocês, essa massa que ele desenvolveu e que está aí à venda no mercado e tudo mais, é uma massa patenteada. Então, por isso que a gente não pode contar o segredo principal, que levou aí, enfim... Quatro anos. Quatro anos de muita pesquisa e testes e tal. Quatro anos, muita pesquisa. Mas, dá para conseguir fazer uma massa bacana, sem o glúten, com as dicas que você deu. E aí, vai testando também em casa. Eu acho que vale a pena. Então, é legal ir para a cozinha. E aí, quando você vai servir, as pessoas falam, nossa, mas isso foi muito bom. Né? Esses elogios, assim, dos convidados, isso não tem preço, é muito bom. Não, é uma energia boa que nós trazemos para dentro de nossa casa. Então, nós temos que fazer isso. E, além de tudo, é saudável, porque o recheio é a mussarelinha de búfala, para dar um toque também saboroso. E aquilo que você estava explicando no início, as farinhas que você utiliza, são farinhas que têm baixo índice glicêmico. Né? Então, até para os diabéticos, é excelente. Diabéticos, pessoas hipertensas, pessoas que estão fazendo um regime alimentar, uma reeducação alimentar, pessoas que praticam antes de esporte. Puxa, você, hoje, você tirou o glúten da alimentação? Eu, particularmente, eu tive que tirar. Eu não sou celíaco, mas eu fui obrigado a tirar, que eu fiz um exame, eu médico, logo de cara, um cardiologista, falou para mim, tira o glúten e a lactose. Ah, é? E eu tive que tirar. Por isso que hoje, eu até desenvolvi, eu trouxe aqui até para você aí, eu fiz ontem um tofu defumado com tomate seco. Tofu defumado com tomate seco? Exatamente, para as pessoas que têm tolerância à lactose. Então, calma, você volta para fazer esse tofu no programa? Volto, volto. Lilzinha, já marcou aí, ele vai voltar para fazer o bem do tofu aqui, porque agora eu fiquei curiosa. Esse tofu é bom demais. É muito bom? É bom demais. Então, quem tem tolerância à lactose, que será uma pauta que você... É muito legal. A gente vai complementar com a receita do Zeca. É muito bom. Ai, que delícia. Você quer colocar direto no prato? Já vou colocar direto no prato. Porque hoje em dia, tudo você... Você tem que mudar os hábitos de alimentação, né? Eu acho. Não tem como. Esse é o objetivo de você, bonita? Não tem como. A pele fica mais bonita. Exato. Orientação para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor. Você renasce para a vida, né? É o que é verdade. Todo mundo fala isso. Quando toma uma decisão de mudar. Você renasce para a vida. Você é outra pessoa. Eu recebi um recadinho também, pois até posso confirmar aí, que agora eu estou trazendo o celular para cá, porque agora a internet, né? Está tendo o celular, isso é muito bom. Com certeza. Então, a gente vai ter essa interatividade com o público do Você Bonita. Mandaram um recado dizendo, esse é o único programa da TV que prioriza e dá valor para receitas saudáveis. Muito obrigada. Eu não sei quem mandou, mas você que mandou, que está ouvindo, olha, obrigada. Obrigada mesmo, de verdade. Porque essa é a nossa intenção mesmo. Receita saudável. Esse é o objetivo. Se não, não entra aqui no Você Bonita. Esse é o objetivo. Eu barro tudo, vocês não têm uma noção, né, meninas? Olha a cara das meninas. Elas vão atrás e dizem, Carol, olha essa. Eu falo, manteiga? Nem pensar. Não é manteiga, não. Aí eu corto. Vamos lá, Carol. Vamos lá. Corta, corta. Vamos lá. Vamos colocar o prato aqui. Se você quiser me servir, vou colocar aqui. Com certeza, com certeza. Quero saborear esse molho de caqui. Vocês viram, isso dá para fazer hoje, gente. Dá para fazer agora, vai fazer à noite. É muito rápido. Olha, ele fica... Nossa, ele derrete. Derrete, é muito rápido. E você não colocou nada de queijo aí? Nada. Como é que pode dar essa textura? Gente! Fica bem agradável. Aqui tem o caqui, que é o fuyu. É o fuyu, que você vai dar um toque no nosso prato. Esse caqui aqui é muito legal. E daqui a pouco a gente vai fechar o programa com dança. Você viu as meninas bonitas que chegaram aí? Muito bonitas. Muito bonitas. Você é bonita. Muito bonitas. Meninas, hoje o negócio vai pegar fogo. Vou chamar todo mundo para dançar. Véspera de feriado ainda? Vou chamar todo mundo. Viu, Luciano, Lucas? Você também. Vou chamar... Aliás, vou chamar o Saulo, que ele está fugindo. Cadê o Paulão? Paulão, você está escondidinho, fofo? Vai dançar daqui a pouco. Vou te amar a cara dele. Está me dando tchau, que não vai dançar. Muita calma. E aí, vai dar o toque final. Agora nós podemos até dar uma flambada nele. Tá. Vou colocar aqui. Deu? Só que geralmente não dá. Aí, aí. Quando é ao vivo é assim. Ai, que legal. Isso é muito bacana. Todo mundo tem em casa e não usa. Puxa vida, vamos usar essas coisas, né? É muito legal. Gostei, mas claro. Crianças nem pensarem, pelo amor de Deus. Olha aí, só dá uma flambadinha, só para dar uma cor. É a mussarela de búfala que eu estou usando aqui, tá? Estou dando uma gratinada aqui, ó. Parabéns. Belo trabalho. Você reparou que eu não pus sal? Reparei. Fica a teu critério. É? Eu vou colocar aqui o meu pratinho. Tem a semente de baru. Ah, semente de baru. Para você experimentar um pouquinho. Vamos botar a semente de baru. Vamos lá experimentar um pouquinho da semente de baru. Olha, estou ó. Eu, você vai experimentar, tá, Evair, querido? É você menor, né? Olha com ele. É você. Aí ele olha para trás. Você vai experimentar. O Evair olhou quando chegou a receita, assim, ele falou, mas sem glúteo. Ah, mas sem glúteo não vai ter graça. Eu falei, ah, é? Eu vou te pôr para experimentar no ar. Você vai ver se vai ter graça. Claro. Eu vou experimentar, tá bom? E a semente de baru é muito boa, viu? É como eu falei. Olha, eu quero experimentar essa semente de baru. É rica em ferro, é muito bom. E zinco. Baru, né? Baru. 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 Deixa eu puxar aqui, ó. Desculpa, meninos, atrapalhei um pouquinho vocês. Só para eu fazer bonitinho, porque senão... Agora, quem quiser um pouquinho mais de sal, coloca o sal. Fica a gosto, tá? Eu deixo sempre a gosto das pessoas. Chocada. É um paladar, assim, diferente. É bem diferente. É incrível. É incrível. É muito bom. O bendito duque aqui no molho. Gente, dozinha, você não está entendendo. Vai dando a volta. Não, é uma dica para as pessoas que aproveitem. Tipo assim, aquela fruta. Ah, vou jogar fora, ninguém comeu. Puxa, vamos fazer um molho dessa fruta? Vamos usar essa fruta, vamos gratinar ela. Vamos fazer um doce. Vem ainda em cima. Fica muito, então. É um prato, vamos dizer, relativamente fácil de fazer. Muito fácil, parabéns. E você deixa o prato, ele sofisticado e saudável. E para quem não tem a doença celíaca, para quem consome a massa com glúten, pode usar esse molho. Sem problema, sem problema. Vem experimentar, vai. Muito rápido, fácil. Ó, o Evair, então, porque ele... Ele quer dar uma enxugadinha. Vem, vem, vem. Evair, experimenta aí, Evair. Ó, vou pegar com bastante, ó. Ó, vai ser sincero, hein? 3, 2, 1... E aí? Não é bom pra caramba? Fala a verdade que é bom. Não é gostoso? Olha, ele tá pensando. Fala. Ele tá pensando. Não dá um saborzinho diferente? Você gostou? Delicioso. Então, ó, você já foi de fazer. O objetivo qualquer é fazer, usar produtos brasileiros diferentes e fazer um diferencial. Isso é bacana. Parabéns. Eu adorei o trabalho, adorei a criatividade, a simpatia. Eu agradeço. Te espero pro tofu, tá? Fechado. E outras tantas coisas que você quiser mostrar aqui no programa. Fechado. Eu vou passar pra vocês o site do Zeca, que é essa simpatia. É o www.santodonsengluten.com.br. Santodonsengluten, tudo junto, .com.br. O telefone do Zeca é 0, operadora 11, 4722-6606, 4722-6606. É só ligar. Façam este molho de caqui, vocês não têm uma ideia. Obrigado. Muito obrigada, adorei. Obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Eu vou comer depois o resto que eu não quero o programa, tá bom? Guarda pra mim. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.